Noite de domingo pensando, sem sair do meu lugar viajando E a mente já perimbolando, onde será que ela deve tá? Cadê os amigos agora? Maldade esperando lá fora Cabeça com preço de bola, onde a loucura vai me levar? Não sei onde eu vou parar, só sei que vou continuar E nem adianta atrasar, pra não se atrasar adiantar Da vida nada se leva, mulher é riqueza ou matéria Já que tem, aproveito já era, faz parte irmão, não vou dispensar Colegue calado, no canto parado, na mente abusado Estilo bolado, nasceu preparado, desconfiado Nove e meio, rola não, sistema é louco, estilo cachorro Quer um do outro sem fazer esforço, tipo encosto, calma, inveja Olho grande, nunca é bom, acaba não, mudão Tô buscando condição, o melhor pra famílios irmão Vem com o DJ Pocana, palma da mão, acaba não, mudão Tô buscando condição, o melhor pra famílios irmão Então vem comigo na palma da mão, acaba não, mudão Tô buscando condição, o melhor pra famílios irmão Então vem comigo na palma da mão, acaba não, mudão Tô buscando condição, o melhor pra famílios irmão Então vem comigo na palma da mão Doite de domingo pensando, sem sair do lugar viajando E a mente já perimbolando Onde será que ela deve tá, cadê os amigos agora, maldade esperando lá fora Cabeça com preço de bola, onde a loucura vai me levar Não sei onde eu vou parar, só sei que vou continuar E nem adianta atrasar, pra não se atrasar, adianta Da vida nada se leva, mulher, riqueza ou matéria Já que tem aproveito já era, faz parte irmão, não vou dispensar Moleque calado, no canto parado, na mente abusado, estilo bolado Nasceu preparado, desconfiado, nove e meio rola não Sistema é louco, estilo cachorro, quer um do outro sem fazer esforço Tipo encosto, calma, inveja, olho grande, nunca é bom Acaba não, mundão, tô buscando condição